Olá, bem-vindo ao programa Enfoque Jurídico, nosso programa de entrevistas que trata de questões jurídicas importantes e temas do nosso dia a dia. Com muita honra recebemos hoje um convidado especial, o doutor Renato Opsi Blum, que é advogado e economista e um dos maiores advogados especializados em direito eletrônico do país. Ele é coordenador do MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, onde também é professor. Ele é membro do grupo de Cybercrime do Conselho da Europa, presidente do Conselho de Tecnologia de Informação da FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo, e do Comitê de Direito da Tecnologia da ANCHAM. Também vice-presidente da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Professor Renato, muito obrigado por sua presença, participação com o Enfoque Jurídico. Você que é um grande amigo, um grande jurista e, sobretudo, um grande professor nessa área. Muito obrigado por sua presença aqui, que muito nos honra. É um prazer, Castilho. Eu que agradeço o convite. Muito bom, Renato. Nós vamos falar dentre vários temas, né? Começando já com o tema mais recorrente, que são os crimes digitais. Mas antes, nós fizemos um VT para falar sobre um pouquinho do conceito. Vamos dar uma olhadinha e a gente volta para comentar. Crimes virtuais são os delitos praticados através da internet que podem ser enquadrados no Código Penal Brasileiro e os infratores estão sujeitos às penas previstas na lei. Podem ser considerados crimes virtuais, ameaça, difamação, estelionato, preconceito, falsa identidade, pirataria, dentre outros. Muito bem, Renato. Aí temos esse conceito, né? Vamos explorar um pouquinho o que é essa questão dos conceitos do crime de ameaça, de difamação, como isso acontece no ambiente do direito eletrônico. Oi, Castilho. Hoje nós temos um problema, né? A dificuldade da sociedade em perceber, em absorver, em contextualizar a evolução tecnológica. Tudo vem muito rápido e essa coisa de vir muito rápido tem um impacto direto na interatividade. Então nós todos hoje, sem exceção, temos aí dispositivos móveis, telefones celulares, né? O Brasil tem mais de 250 milhões de telefones celulares. Muitos deles, né? Telefones com câmera, telefones que interagem, que acessam a internet e isso em crescimento. Aliás, essa é uma característica do brasileiro. O brasileiro, ele é, por natureza, né? Interativo. Só que isso tem um preço, né? Isso tem um custo. Infelizmente, aqui no Brasil, o índice dos crimes digitais, ele é muito alto e vem crescendo. E crescendo bastante. E o desafio que nasce é como combater, ou pelo menos como gerir, como combater até fica um pouco complicado hoje em dia, dadas as circunstâncias que nós temos, mas... O Estado tem nem aparato para combater, né? Isso ainda, né? Outro ponto, né? Interessante. Mas será, como é que nós podemos suportar, talvez seja essa a palavra, os problemas, os crimes praticados por meios eletrônicos na modalidade digital? E nós temos aí, hoje, número um aqui no Brasil, são os crimes contra a honra. Então, primeira etapa, né? No topo da cadeia. É a vez de difamação, calúnia... Calúnia, difamação, injúria, etc. Mas crimes contra a honra, ofensas em geral, montagem de fotos, muitas vezes até utilização indevida de fotos tiradas em situações não desejadas. Os fakes, né? Os fakes books que tem, os... Gostei do Facebook, hein? Fake book. Gostei, gostei. Interessante. Primeira vez que eu faço, enfim. Quer o perfil falso? É, exatamente. O jeito que cria um perfil falso para obter alguma vantagem ou para prejudicar alguém. Aliás, o Brasil é o segundo país, em números absolutos, no Facebook. Olha que interessante. É mesmo? Quer dizer, em utilização do Facebook? Em utilização do Facebook, em números absolutos, né? E olha que interessante, em números de... Falando de uso de internet, nós somos o quarto país. Quem que está na nossa frente? Nós temos aí, até em função da utilização, o Japão, que tem 154 milhões. Nós temos aproximadamente 100 milhões. Depois do Japão, nós temos a China, aliás, a China não, os Estados Unidos, com 200 e poucos milhões. E depois temos a... Aliás, os Estados Unidos... Depois a China, com 300 e poucos milhões. Não vamos passar nunca a China, em função da população, né? Mas devemos passar o Japão e tudo indica que o Brasil vai ocupar a quarta posição aí nos próximos dois anos. Estou trazendo esses números, né? Para trazer, contextualizar um pouquinho a situação que nós enfrentamos. Na nossa área, que é a legislação, nós temos um grande problema, que é a dificuldade. Talvez até pela falta de especialização, eu defendo a especialização do judiciário, a estruturação, a especialização da polícia. Exatamente, né? Que as pessoas conheçam mais, não só a legislação, mas entender o comportamento do brasileiro. Quer dizer, se nós estamos num ranking aí, dentre os quatro, né? Na posição de que utilizam essa tecnologia, naturalmente nós teremos que ter um aparato para suportar todos os problemas que decorrem disso. E é isso que eu não tenho, né? Fundamental. O judiciário, o Ministério Público, polícia, advogados. Porque muita gente questiona e diz, ah, mas essa é uma questão que pode acontecer, é futuro. Não. Essa é uma questão presente e toda a sociedade, se não sofreu, vai sofrer. Aliás, uma pesquisa recente, que eu até li hoje, né? Nós temos aí um crime digital acontecendo a cada 15 segundos. Então, nós estamos falando um pouquinho aqui, a cada 15 frases alguma coisa vai acontecer. Isso é um absurdo, né? Se a gente fizer uma análise simples, vamos trazer aí as mensagens não solicitadas, os spams, as mensagens fakes ou falsas, né? Então, clique aqui para você ganhar isso. Veja que você está sendo traído. Às vezes até o sujeito nem sabe estar mesmo, enfim, mas... Sem regra, é vírus também? Tem a função de instalar vírus? Quantos e-mails a gente não recebe por dia dessa natureza? Quantos? Não me diga. Eu diria hoje que a regra, eu diria, acho que 80% são mensagens falsas, que vão para o lixo. Eu tenho mais trabalho de deletar os e-mails que eu recebo sem saber de onde vem, do que de ver os meus e-mails. De cada 100 que eu recebo, acho que 80 são e-mails de propaganda ou de coisas dessa natureza. Ficha e escala. Se a gente fizer um paralelo. Então, vou admitir, vamos trocar o e-mail e vamos equiparar o e-mail como se fosse uma pessoa na rua, tentando nos enganar a cada segundo, que dá uma, mais ou menos, a cada segundo, dependendo do volume. Isso é normal? Isso é justo? É assim que tem que ser? Não está demais? Então, não é uma questão que vai acontecer no futuro, já acontece já. Hoje, nós estamos sujeitos a atos de terceiros e também, muitas vezes, a culpa acaba sendo nossa. Nós acabamos postando muita coisa sem pensar nas consequências. A questão do excesso, a questão das redes sociais, o como colocar informação. Hoje é muito fácil. São alguns cliques para você criar uma informação falsa. Começamos a falar da calúnia e joia de informação, que está no topo da cadeia. Hoje, para você montar uma situação falsa e essa situação parecer verdadeira e disseminar isso pela internet, isso é muito fácil. E se a gente trouxer, comparar isso com o nosso comportamento, imagine, você dissemina um boato, um boato interessante, as pessoas na dúvida começam a repassar aquilo, aquilo começa a aparecer no Google, as pessoas começam a pesquisar no Google. Que é viral, né? Fica viral e o Google hoje é um hábito, não é mais uma opção. Todo mundo hoje vai, a primeira coisa que acessou a internet, eu quero saber tal coisa, é Google. Eu não vou digitar W, 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 X, Y, Z. Eu vou no Google. Então imagine se aquela informação falsa se dissemina, uma certa proporção, nem precisa muito esforço. A pessoa vai lá, clica, recebe essa informação que é falsa, que parece verdadeira e acredita naquilo. Então o potencial ofensivo hoje de um crime contra a honra, ele é imenso. E aí eu aproveito para linkar com o bullying. O bullying que é terrível, que é o constrangimento, que é a calúnia e injúria, enfim, contra as pessoas, adolescentes e também adultos, como não. Tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que não suportam isso. Até porque tem aquela máxima na internet e não tem o botão apagar, não tem o botão delete. Então a pessoa não consegue suportar isso e se mata. E Renato, quanto tempo isso pode ficar, já que é viral, fica na rede ou fica hospedado, até que se corrija isso, que se tire, que se limpe, que se oficie, isso acho que tem um caminho, tem um caminho complexo. Esse é um ponto, talvez, o ponto mais sensível. Fica no cache do computador, não sei como é que... Acho que é o ponto mais sensível até que está sendo discutido intensamente na Europa agora. Na Europa está discutindo o chamado right to be forgotten, direito ao esquecimento. Existe até um embate norte-americano versus União Europeia. Tudo indica que em 2016 o direito ao esquecimento fará parte do ordenamento jurídico das diretivas europeias. Aqui no Brasil, o Conselho da Justiça Federal já tem um enunciado, admitindo o direito ao esquecimento, nós já temos alguns julgados nessa linha, o que eu acho muito positivo, o pactuo com essa corrente, com essa ideia. É importante que tenha, até para poder ter uma direção mais célere de como resolver. Não pode ficar tudo para sempre, não é? Claro. Então, não é tudo aquilo que tem valor, inclusive, não é tudo aquilo que é legal, que é legítimo, enfim. Agora, a questão é, como nós poderíamos, claro, contando com mecanismos legais, mas como é que nós poderíamos efetivar uma obrigação de retirada de um conteúdo, considerando que muitas pessoas, muitos sites, muitos entes que estão hospedando aquele conteúdo? Será que o provedor de conteúdo, será que o buscador teria que ter uma responsabilidade mais intensa em virtude da sua atividade? E aqui eu coloco até um pensamento. Qual é a sua opinião? Qual é a pessoa hoje, qual é a nova pessoa hoje, que tem a capacidade, que tem o poder de ligar e desligar aquela chavinha, colocar ou retirar um conteúdo? Se essa pessoa existir, e se essa pessoa, a partir da sua atividade, tiver a capacidade e o poder de influenciar inúmeras, milhões, centenas de milhões de pessoas, será que nós não deveríamos nos preocupar, do ponto de vista jurídico, com esta pessoa e discutir a sua responsabilidade? Como é que funciona isso hoje? Então, quando você tem uma multiplicidade de entes hospedando certo conteúdo ilícito, e falando sempre de conteúdo ilícito, aqui é importante deixar claro isso. Estamos falando de fatos que têm origem criminosa. Exatamente. Como é que funciona hoje? Então, até em função do componente tempo. O tempo hoje pode ser um inimigo muito, muito sério e muito crítico nessa investigação e remoção. Então, trazendo o componente tempo, essa pessoa, que é o provedor de conteúdo, ela pode remover aquele conteúdo ilícito no menor tempo possível, para que aquele conteúdo não se propague, ou se propague o menos possível. Então, partindo dessa linha, como é que se faz? Avisa-se o provedor de conteúdo que ele não tem e nem deve ter obrigação de fiscalizar. Essa não é atividade dele. Mas, uma vez avisado que alguém está usando indevidamente, muitas vezes até contra as próprias regras ou termos de uso dos provedores, mas alguém colocou, postou, levantou ali um conteúdo ilegal, este provedor, tomando conhecimento, ele tem a obrigação de retirar esse conteúdo do ar. Essa é a posição majoritária, quase pacífica, da jurisprudência nacional e internacional também. A União Europeia tem esse posicionamento, os Estados Unidos, com algum foco mais específico, mas tem caminho para ampliação desse instituto. E eu não vejo outra saída. Eu acho que o provedor de conteúdo, não fiscalizando, mas tendo ciência, ele tem que ajudar, ele tem que colaborar, até para que a gente tenha um ambiente digital mais saudável. E tem que ser responsabilizado também. Caso não retire. Caso não retire. Caso não retire, sim, você comunica. Porque não é simplesmente ele ter uma validação através do seu contrato de termos de uso que ele fica sem ter que responder, sem responsabilidade. Penso que ele tem que ter mecanismo de avaliar, de validar aqueles dados que ele ali comporta. Existe muita confusão hoje, dificuldade de compreensão do que equivale, do público leigo. Então, muitas vezes, o provedor de conteúdo, ele diz, olha, mas isso aqui não está nos meus termos. Mas, por outro lado, isso é ilegal. Ou seja, a lei sobrepõe a qualquer termo de uso. E se houver uma ilegalidade, isso tem que ser removido, tem que ser indenizado, enfim, seja lá qual for a medida. Às vezes, a sociedade não compreende. Nós até brincamos quando falamos em termos de uso. Todos nós, sem exceção, quando baixamos algum conteúdo ou contratamos um serviço na internet, aparecem aqueles termos. E nós sempre lemos detalhadamente todas as cláusulas até o final, só a partir daí que nós clicamos em aceitar. Antes fosse assim. Antes fosse assim. Passam correndo aquilo para poder... Que dá uma outra questão de vídeo interessante, mas é chato. Às vezes, nós perdemos tempo, mas é importante fazer essa leitura para saber os direitos, deveres e obrigações de cada um. Você falou de uma coisa interessante, Renato, de pessoas que têm violado a sua intimidade, enfim, a sua dignidade e que podem até chegar a se matar. É o caso comparando com o bullying, né? É um assunto que eu ainda quero falar um pouquinho, mas eu vou pedir licença para a gente fazer um intervalo e nós voltamos já já para falar um pouco mais sobre isso. Invista em seu futuro. Passa a pós-graduação na EPD. Melhor corpo docente do Brasil. Mais de 30 áreas do direito. Localização estratégica. Confira condições especiais para matrículas para o segundo semestre de 2013. Acesse nosso site www.epd.edu.br Estamos de volta com o Enfoque Jurídico. Envie suas críticas, sugestões para contato. Arroba enfoquejurídico.com.br E hoje com um convidado muito especial, o professor Dr. Renato Opsi Blum, um dos maiores especialistas do país em direito eletrônico. Renato, nós falávamos no bloco anterior sobre vários temas, a questão da privacidade. E eu gostaria de saber agora, com relação a criar perfil falso, a difamação entre um Facebook, as pessoas que têm ali os seus amigos de forma compartilhada, isso também pode caracterizar crime? Pode sim, Castilho. E olha que interessante, uma dica talvez, uma recomendação. Quando nós entramos na internet, navegamos e começamos a teclar, é importante fazer um exercício. Se aquilo que eu estou escrevendo puder prejudicar alguém, inclusive a pessoa que está escrevendo, não coloque, não tecle, não poste. Navegue ou manifeste-se com educação, respeitando as outras pessoas. Você me pergunta qual seria a dica, então respeite o outro. Claro. Cuidado, não avance o sinal, não ofenda, não agrida, apenas manifeste a sua opinião. Mas o perfil falso. O perfil falso pode, em algumas situações, ser considerado crime, seja em função do seu objetivo, seja em função da própria constituição, do próprio ato da conduta do perfil falso em si. Se discute na doutrina se seria uma falsidade ideológica, uma falsidade documental, alguma coisa nesse sentido. É só identificar o tipo, né? Mas tem que identificar o tipo, né? Existe essa dúvida ainda, mas normalmente o perfil falso, ele é feito com intuito, com o objetivo específico de prejudicar alguém ou de ofender, injuriar. Você imagina criar um perfil falso e colocar fotos de pedofilia de crianças ou de coisa do tipo. Isso pode... Ah não, aí a situação se agrava bastante, principalmente se envolver pornografia infantil. Mas a pessoa não sabe, imaginar que alguém cria um perfil fake meu e coloca lá fotos de pedofilia. Ah sim, aí nós temos aí não só a parte criminal, mas a parte civil também. A criminal, ela vai para a calúnia, para a injúria e para a difamação, dependendo do objetivo. Normalmente é injúria, né? E aí eu defendo, inclusive, nessas circunstâncias, em função novamente do potencial ofensivo, uma revisão legislativa. A pessoa que sofre um perfil falso com esse tipo de fotografia, esse tipo de conteúdo, ela sofre muito. Ela pode perder o emprego, ela pode ficar durante muito tempo exposta na internet, vai sofrer um constrangimento, os amigos vão olhar de outro jeito. Enfim, a situação, ela é extremamente humilhante. Deve ser combatida, seja na área civil com indenizações altas, seja na área penal melhorando a legislação que nós temos. Mas é um problema que se acentuou muito com o uso intenso das redes sociais, que é a característica do brasileiro. Pois é, vamos pegar como exemplo aqui o caso da atriz Carolina Dickmann, que até originou uma lei, apelidada de lei Carolina Dickmann, que teve as suas fotos publicadas na rede social e, de forma viral, acabou, não denegrido, mas expondo a sua imagem de forma... Ah, sim, inclusive até hoje, algumas fotos ainda estão no ar. Sim. Aquele desafio de como retirar isso, se é que dá para retirar. Pois é. Nós temos que pedir licença para a gente mostrar um VT que nós fizemos sobre isso. Vamos dar uma olhadinha para a gente falar. Em vigor desde 2 de abril, a Lei 12.737-2012, popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, regulamentos de cybercrimes praticados no Brasil, punindo todo e qualquer tipo de violação dos mecanismos de segurança da internet para obtenção de informações privadas ou comerciais. A nova lei classifica como crime justamente casos como esse, em que há invasão de computadores, tablets ou smartphones conectados ou não à internet com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Muito bem, Renato. E aí? Quais são os crimes mais comuns que se enquadram nessa lei? Até abril deste ano, abril de 2013, nós tínhamos uma lacuna, que era com relação ao acesso indevido, à invasão, como está disposto na lei. Em tese, essa lacuna, pelo menos técnica, ela foi fechada. Porém, a redação da Lei 12.737, que infelizmente está associada à Carolina, todo mundo lembra dela quando fala dessa lei, o que não é bom para ela também. Claro, mas é uma questão cultural, né? Ficou. A Lei Pelé, tem sempre um apelido a uma lei, né? Que é ruim, né? O problema é que as pessoas lembram, vão pesquisar e tal, as fotos estão lá ainda, né? Altamente constrangedor. Mas olha que interessante, Cacilho. A lei tem tantas condicionantes que dificilmente alguém será condenado com base nessa lei. Seja em função da pena baixa, portanto, a chance de prescrição é altíssima, seja em função das condicionantes, inclusive da necessidade de prova técnica. Então, o que diz a lei hoje? Na verdade, trata da invasão, mediante quebra de mecanismo de segurança e com o fim de obter certos dados. Bastam duas perguntas. O que é mecanismo de segurança? O que vem ser essa quebra? E a simples invasão. Eu invadi, tive, eu visualizei, né? Eu não obtive necessariamente, visualizei. Será que visualizar é obter? E a prova disso? Fica essa crítica. Além da prova, identificação, rastreamento, etc. Enfim, que é até uma questão que eu gostaria de comentar hoje, que é um ponto positivo para o Brasil, as técnicas de investigação. Mas nesse caso da Carolina, fica muito difícil você chegar na configuração e na penalização de alguém em função dessas condições. Imagine, por exemplo, os nossos telefones celulares, nossos smartphones. Nós temos o hábito de deixar, até por segurança, vivemos no Brasil, de forma automática a entrada da senha. Eu, por exemplo, deixo a cada cinco minutos. Acredito que você também, a cada cinco minutos... Eu deixo acho que a cada dois ou três, não sei. É um trabalhão que você tem que colocar a senha a cada vez que entra. Toda hora para, né? Imagine se durante esse tempo de dois, três ou cinco minutos, alguém acesse, entre aspas, invade o seu dispositivo móvel. Não é crime. Mas o nosso comportamento é esse. Mas não é crime. Então tem alguma coisa errada, falhou nesse ponto. Então ponto positivo, ok, fechamos a lacuna. Mas se alguém pegar o meu celular nesse período e mandar uma mensagem ofensiva para alguém... Então a invasão não vai ter. Mas teve uma conduta criminosa. Ele pode ter se passado por você. Eu não vejo aí onde... Não é um crime. Onde nós poderíamos enquadrar na legislação penal. Civilmente, ok, você vai ter um prejuízo, a pessoa se identificada vai ter que reparar. Mas, do ponto de vista criminal, tem um problema, tem uma lacuna, né? Tem uma falha que precisa ser ajustada. Parece que agora na reforma do Código Penal nós vamos ter essa chance de fazer esse ajuste. Muito bom. Você imagina se alguém nessa situação, que você exemplificou, fala alguma coisa muito ofensiva para o seu chefe. Manda um e-mail, um torpedo, uma mensagem, um SMS, um WhatsApp para o chefe. E isso gera a demissão desse indivíduo. Quer dizer, o prejuízo já aconteceu, né? O parágrafo primeiro, se não me engano, o inciso primeiro da Carolina Dickmann, da 12.737, ele tem uma causa de aumento se houver prejuízo financeiro a partir da invasão. Só que no nosso exemplo que nós estamos conversando aqui, não vai ter invasão. Porque eu estou dentro daquela lacuna, daquela janela de tempo que a senha não entrou. Então, fica aí uma sugestão de ajuste. Houve uma melhora também, nós temos que criticar e também elogiar os pontos positivos. Como não? Quando há a obtenção e utilização de informações corporativas, comerciais, industriais, a pena que hoje, que hoje não, que até abril era de um ano, agora ela vai para dois anos, quando essa utilização ocorre a partir da invasão configurada. É importante isso, né? Tem que fazer a prova disso primeiro. É uma outra questão. Sempre nós vamos ter que ter a prova pericial. E como é que fica a prova pericial? Quem faz a prova? Quanto tempo demora? A parte técnica, que é um elemento fundamental na discussão do direito eletrônico, direito digital, etc. Além dessa questão da evidência. Se a gente não identifica, não se conseguir chegar à autoria do crime, de nada vai valer a lei. E como é que se faz essa investigação hoje no mundo? Então, você tem duas formas. Notadamente na área policial, na investigação, e também na área civil. Há essa possibilidade aqui no Brasil também na área civil. Curiosamente, na área policial vai demorar mais que na área civil. Os mecanismos processuais... Por falta de aparatos também, né? Por falta de aparato, por falta de deficiência da própria legislação. Mas, em contrapartida, o processo civil nos dá a oportunidade de obter uma antecipação de tutela, por exemplo, com posição de multa, as trentes. E, a partir daí, agilizar um pouquinho esse processo. Quebra de sigilo também. Quebra de sigilo também, né? Quebra de sigilo, etc. O que acontece é que, muitas vezes, você tem que adotar vários procedimentos desse para se chegar a um local. Que não necessariamente vai ser o local em que a pessoa estava, ou que foi relacionado àquela pessoa. Mas, normalmente, é o seguinte. Imagine que alguém te mande... Alguém use o Gmail. O mais usado hoje. E mande um e-mail com algum conteúdo ilegal. Uma calúnia, uma joia de infamação, uma pornografia infantil, seja lá qual for. E eu preciso identificar aquela pessoa para responsabilizar. Claro. O que se faz? A preservação adequada da evidência. Podemos discutir mais um pouquinho. A partir daí, eu preciso saber qual foi o IP. O IP hoje, boa parte da sociedade já sabe o IP. É a identidade do... Todo mundo que acessa a internet, sem exceção, todo mundo hoje, quando deu aquele cliquezinho, começou a navegar, ele está usando o IP, que é dado pelo provedor de acesso. Normalmente, as companhias telefônicas, etc. E, a partir da navegação com este número, quando você visita um site, o site guarda esse número. Então, eu preciso saber esse número. No caso do Gmail, eu vou pedir para o juiz obrigar o Google a me dar este número. Que, em tese, do ponto de vista jurídico, daria uma outra discussão aqui, eu acho que até não seria necessário a hora judicial, porque você não está individualizando nem identificando ninguém, identificando uma máquina. Mas, sim, questões à parte. Hoje, se consolidou na justiça brasileira fazer dessa forma. E, ponto positivo, porque aqui é muito rápido. O Brasil, hoje, talvez seja o país mais rápido em que a identificação acontece na investigação desse tipo de crime. Isso é muito positivo. Um avanço é importante. E por que antecipação de tutela? Onde é que está o perículo e mora aí? Eu estou querendo um IP para chegar, a partir desse IP, naquele provedor que deu acesso à pessoa. Então, Google é o conteúdo. Se ele mora, pode perecer o direito. Pode acabar. Além de ocorrer, eventualmente, a perda, a pessoa pode, a qualquer momento, sair daquele local. Então, tem que ser tudo muito rápido. Nós falamos do tempo no bloco anterior, não é? Sim, sim. Tem que ser tudo muito rápido. E, nesse ponto, o judiciário brasileiro está indo muito bem. Então, a partir daí, identifica-se um, recebe-se o IP, identifica-se o provedor de acesso, ordem judicial, identifica-se o local. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou o local coincide com o usuário, ou não coincide, e aí, talvez, seja necessário, em alguns casos, é necessário fazer uma busca e apreensão. E, novamente, a gente fica na prova técnica. Nós vamos ter a apreensão de equipamentos, de discos rígidos, de HDs, de mídias, de dispositivos móveis, e também os objetos para poder identificar eventual a altura. Renato, nós temos uma, nossa equipe de reportagem fez algumas questões. Vamos dar uma olhadinha para a gente comentar sobre a questão das invasões. Vamos dar uma olhadinha. Oi, meu nome é Cláudia. Eu gostaria de saber se existe alguma dica para evitar esse tipo de invasão na internet. Meu nome é Silvana, e eu gostaria de saber como que se localiza alguém que comete um crime pela internet. Bem, você viu aí que são questões que nós já abordamos, já falamos, né? Mas, acho que você pode ainda dar algumas dicas conforme eles... Da Silvana, nós respondemos agora, né? Então, só complementando, Silvana, aí, na busca e apreensão, os peritos vão avaliar, tecnicamente, aquilo que eles vão achar nos bens apreendidos. Inclusive, hoje, muita coisa pode não ser apreendida em loco, mas na nuvem, hoje as informações são hospedadas, né? No cloud, que a gente chama. Pode até estar em outro país, aí vem outra discussão legal. E, a partir daí... E aí, Renato, como é que faz isso? A autoria... Interessante. Está num cloud de um... Está num provedor que fica num outro país. Como é que a gente faz isso? Carta rogatória? Existem situações em que uma ordem judicial encaminhada via ofício, ela é aceita, respondida, outras situações não, aí faz-se necessário a rogatória, outras situações em que a rogatória vai demorar um pouquinho, já melhorou muito, né? Hoje, em dois meses, se cumpre uma rogatória, mas... Dois meses? Dois meses, aproximadamente. Isso é algo que cada dia, cada momento prejudica, não sei, dependendo do perículo em mora, né? Então... Põe em risco. Põe em risco. Dois meses para o direito é muito rápido, mas dois meses para a realidade digital... Para a realidade é muito tempo. É muito tempo. Então... E não há ainda, Renato, um tratado internacional que discorra sobre isso, que trate dessa questão? Já nós estamos falando de uma matéria sem fronteira, né? Aí o mundo está atrasado nesse ponto. A única convenção que existe hoje é a convenção de Budapeste, a convenção do cybercrime de 2001, em que, infelizmente, o Brasil não é signatário por questões políticas, mas não é signatário, mas, seja como for, essa convenção ela também não tem aquele poder, a capacidade ainda de resolver essas situações. Curiosamente, quando nós falamos aí em competência e lei aplicável, boa parte dos sistemas jurídicos de todos os países já definem isso. O problema é o tempo. O tempo. Essa é uma preocupação em que a ONU deveria chamar para si no menor tempo possível e tratar de estimular, aí sim, tratados internacionais sobre esse assunto que envolvam a preservação e a repressão desses ilícitos, como acontece de forma já muito eficaz na União Europeia em função do caráter da própria União. Até por conta também do comércio eletrônico entre a União Europeia, enfim, até... Nós estamos falando de crimes aqui contra a honra, né? Mas você transportar agora para crimes que envolvam relações de consumo já é uma outra vertente, mas na mesma natureza, né? Renato, vou pedir licença novamente, vamos fazer um breve intervalo e para a gente começar para voltar a tratar desse e outros assuntos também. O Foco Jurídico volta já já. Invista em seu futuro. Passa a pós-graduação na EPD. Melhor corpo docente do Brasil. Mais de 30 áreas do direito. Localização estratégica. Confira condições especiais para matrículas para o segundo semestre de 2013. Acesse nosso site www.epd.edu.br Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito. Um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os justfilósofos de todos os tempos. E Direitos Humanos. Um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. SaraivaJur.com.br Olá, estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e você pode mandar um e-mail para contato arroba enfoquejurídico ponto com ponto br com as suas sugestões críticas ou mesmo sugestão de temas para os próximos programas. Hoje um convidado muito especial é o professor Renato Opsi-Brum um dos maiores especialistas em direito digital e eletrônico do país. Renato, nós voltamos do bloco anterior com um tema sobre invasão sobre privacidade e ficou uma pergunta também de uma de uma telespectadora sobre como ela pode fazer para evitar eventual invasão no seu computador. O que você tem a dizer aí? A pergunta da Cláudia é muito interessante porque envolve todo mundo sem exceção. Então o que você pode fazer o que nós podemos fazer para evitar uma invasão? É uma questão mais técnica e também comportamental. do ponto de vista técnico tenha um antivírus é fundamental um antivírus atualizado atualize também os programas que você usa seu sistema operacional seja lá qual for deixe ele sempre atualizado que ele seja legal não seja pirata procure sempre desconfiar de coisas que fogem ao parâmetro normal do dia a dia. Então você ganhou uma promoção clica aqui nesse link para enfim ver o que está acontecendo com a sua vida eu sou de o governo XYZ tenho 2 milhões para te dar alguma coisa nisso tudo que fugir é normal tome cuidado Sites do governo Receita Federal Serasa Expira em várias instituições eles não mandam e-mails assim. Infelizmente o brasileiro é muito criativo ele faz os phishing scans vinculados a certas ocasiões certas instituições faz aquilo parecer verdade então a gente chega perto das eleições começamos a receber uma montanha de e-mails entre aspas em nome dos tribunais regionais eleitorais e daí por diante mas tem que desconfiar e usar a própria internet para pesquisar se aquilo é verdade ou se é mentira existem vários canais que trazem esse auxílio ao mesmo tempo além da desconfiança é importante ver quantas pessoas estão usando o seu equipamento se o equipamento ele é compartilhado no caso de uma família nós temos aí várias faixas etárias usando cada um do seu jeito é uma recomendação importante aqui que a pessoa evite a questão de comportamento cada um tem a sua máquina o ideal é cada um ter o seu dispositivo a sua máquina sem dúvida que cada um navega de um jeito então nós podemos ter uma máquina mais exposta o computador menos exposto isso é uma outra forma de você também ter mais segurança e tem como ser sei lá de alguma forma ficar invisível na internet existe uma olha fala-se muito do anonimato do anonimato exatamente o anonimato é importante deixar aqui fazer um disclaimer a Constituição Federal Brasileira no quinto ela garante a liberdade de expressão mas ela expressamente veda o anonimato então esse anonimato técnico do ponto de vista jurídico ele não pode acontecer então existem formas de você conseguir descobrir a autoria mas também existem maneiras claro mais trabalhosas da pessoa não ser descoberta e são esses desafios que movem movimentam essas discussões inclusive internacionais de como evitar que isso aconteça até do ponto de vista jurídico brasileiro por exemplo quando você vai em um cybercafé o cybercafé teria tem a obrigação de autenticar você de saber que naquele dia naquela hora você usou o serviço dele não quais foram os sites que você visitou mas que você usou o serviço dele por que isso? porque naquela investigação sempre com a ordem judicial se chegar no IP naquele cybercafé ele vai ter condições de dizer quem usou caso contrário tem que ter um cadastro pode ser responsabilizado para usar ele tem que ter um cadastro e ainda tem que ter uma autenticidade daquele cadastro e você falou da questão da segurança na pergunta da Cláudia a gente não pode esquecer das redes sem fio hoje quase todo mundo tem o wireless a rede tem que ser fechada se a rede se eu simplesmente instalar o meu roteador e deixar ele aberto alguém pegar a minha rede praticar um crime e na investigação naquela ação de busca e apreensão a ação vai acontecer naquele local na casa da pessoa e muitas vezes ela nem vai saber o que está acontecendo mas a polícia vai chegar vai bater na porta às seis da manhã e vai entrar é uma outra questão muito cuidado com as redes sem fio que estão abertas ela tem que ser fechada e mesmo fechadas existem certas vulnerabilidades sabe Renato sabe Renato outro dia outro dia eu tive uma acho que foge um pouco disso mas uma dúvida eu fiz uma compra de um valor até expressivo de um produto e o menino pegou o celular dele colocou ali um dispositivo acoplou no celular dele e passou o meu cartão eu nunca tinha visto isso eu não sei se é uma coisa comum mas fiquei preocupado eu falei será que isso não pode ser um chupa cabra alguma coisa do tipo pode mas é uma prática cada vez mais comum o cartão brasileiro ele tem um agregador de segurança a mais que é o chip então o chip deixa o cartão extremamente seguro a tendência internacional hoje só nos Estados Unidos parece que existem ainda os cartões só com tarja a tendência é que todos os cartões tenham chip para evitar fraude e para eliminar em tese essa preocupação até porque dentro da sua colocação nós estamos hoje começando aqui no Brasil com intensidade a usar já os sistemas de pagamentos móveis que são vários daqui a pouco a gente não vai nem precisar do cartão nós vamos aproximar o nosso dispositivo móvel àquela plataforma de captura e vamos fazer a compra ali eventualmente vamos receber um SMS e responder o SMS eventualmente só aproximar e colocar uma senha esses seriam os mais comuns e isso tende a tomar o mercado nós vamos ter num curto espaço de tempo uma mudança muito forte de comportamento que em verdade isso é bom por questão de segurança isso pode ser um pouco mais eficaz até não sei porque hoje eu não sei de que forma você vê ou de que forma isso acontece a questão da segurança quando se compra pela internet quando nós fazemos os pagamentos a maioria das pessoas hoje não vai ao banco obviamente eles pagam pelo celular você passa o código de barra pelo celular e paga a tua conta se a gente se nós tomarmos aquelas medidas que nós comentamos aqui de segurança eu vou usar esse computador para fazer compra para fazer transações bancárias para navegar com segurança vou ter antivírus atualizado sistema operacional etc dificilmente a pessoa vai ter um problema dificilmente ela vai ter um problema atento também a questão do site com o cadeadozinho no canto inferior direito sempre clicar também naquele cadeadozinho para ver se o cadeado está ativo não é só a imagem porque já existe fraude na imagem a certificação digital hoje que no Brasil está se intensificando é uma forma muito extremamente segura de acesso à internet da manifestação da vontade o processo eletrônico aqui no Brasil que é o exemplo único no mundo hoje o Brasil ele é exemplo pro mundo nesse ponto é precursor nós vamos ter aqui em São Paulo o que tudo indica no próximo ano praticamente a digitalização completa os 85 milhões de processos que existem todos digitalizados e todos os advogados usando mais 800 mil no país aqui em São Paulo em torno 350 mil enfim usando a certificação digital que é uma forma segura e isso em curto espaço de tempo também e foi coercitivo quem não tem não peticiona mais em algumas situações tem que haver um empurrãozinho senão a coisa não acontece mas o exemplo claro que existem algumas estabilidades mas isso vai sendo corrigido e eu acho que o modelo brasileiro não só do estado de São Paulo mas o modelo em geral o CNJ está indo muito bem com isso também está de certa forma está sendo um modelo bem efetivo e que vai servir de exemplo para muitos países que bom né um ponto positivo é para a nossa sem dúvida agora o que tem que se cuidar então em toda essa evolução é a questão da segurança porque hoje a gente faz compra pela internet a gente paga a conta pela internet mas você que tem um escritório grande não sei se existem muitos casos de violação porque nós temos os hackers também e assim uma comunidade crescente de hackers de criminosos que invadem aí que conseguem pegar senha enfim cometem crimes de fato às vezes quebram empresas enfim tem uma série de questões assim como é que como é que se avalia isso aí os crackers que seriam os hackers do mal infelizmente são os crackers infelizmente os crackers às vezes eu falo hacker muita gente fala Renato não podia falar hacker é crack tá bom então crack tecnicamente falando os crackers brasileiros são muito bons costuma-se dizer que o que acontece aqui hoje do ponto de vista de fraude vai acontecer em outros países daqui dois ou três meses infelizmente é um registro que tem que ser feito é bom que nós saibamos disso que o Brasil ele está precursor em muitas coisas boas também ainda que de uma forma negativa nós temos bons hackers enfim mas crackers seja como for isso é uma questão que vem do comportamento do usuário então ninguém os crackers não invadem os sistemas dos bancos eles invadem os nossos computadores as nossas máquinas falamos da certificação digital eu já vi pessoas pegando o seu certificado digital o seu cartão com chip e deixando um post-it junto com a senha então a gente costuma dizer ele está emprestando o braço dele que é com a certificação digital com o certificado digital você pode assinar qualquer contrato comprar vender a sua casa enfim fazer o que você quiser e você não sabe quem vai estar usando isso não pode acontecer são situações de insegurança em virtude do avanço tecnológico muito rápido questões basicamente gastilho comportamentais isso então é a dica grande aqui é que a gente tenha todo o cuidado possível identificar o site identificar se eles têm os requisitos mínimos e também tomar cuidado de que forma a gente falou nós falamos em sérias informações lá no primeiro blog dos crimes contra a honra que está em primeiro lugar em segundo lugar estão as fraudes que é o estelionato é furto mediante fraude dependendo dos casos concurso material ou formal as penas pode superar como já existem decisões 20 anos de prisão o comércio eletrônico em si ele ainda não apresenta um alto índice de fraudes você tem um alto índice de tentativas mas fazendo um paralelo com a questão tecnológica dos nossos craques que são avançados os nossos sistemas de detecção também de fraudes são bem avançados existem muitas tentativas mas no comércio eletrônico ainda pouca efetividade eu acredito que com o avanço dos sistemas de pagamentos móveis da forma como vai acontecer nós vamos ter mais segurança ainda e mais efetividade então eu acredito que o comércio eletrônico brasileiro via pagamentos móveis vai ser um exemplo para o mundo também nós já temos uma regulamentação inicial via medida provisória teremos em mais ou menos cinco meses e meio uma regulamentação específica do Banco Central da Anatel para que a gente tenha o impulso final desses pagamentos via sistemas móveis telefones celulares smartphones etc e como é que está falando agora da legislação Renato como é que se compõe a consolidação se já há uma consolidação de uma legislação para essa matéria no Brasil você acabou de dizer que nós estamos construindo algumas mas o que tem como é que está hoje nós temos aí mais de 200 projetos de lei que tratam de internet como um todo do direito eletrônico ou modalidade digital mas temos algumas lacunas por exemplo a proteção de dados o Brasil hoje é um país que está atrasado nesse sentido só fazendo um parênteses eu defendo e deixo registrado aqui a necessidade urgente de que nós tenhamos um parlamento especializado com procedimentos específicos para legislar na área de tecnologia o tempo que se demora hoje para legislar é um tempo que pode muitas vezes se perder e vamos gastar dinheiro bom no resultado ruim explica isso Renato um grupo especializado deputados deputados que só vão ou senadores que só vão legislar nessa matéria com procedimentos legislativos curtos senão é melhor não fazer nada porque a lei corre o risco de ficar defasada mas instituições por exemplo a que você reside lá na Fê Comércio podem colaborar nesse sentido de desenvolver devem devem esse é o papel talvez dos cientistas dos juristas para que possam subsidiar o parlamento inclusive lá na Fê Comércio nós já fizemos vários projetos de lei sim e participamos ativamente dessas discussões desses debates etc aliás inclusive vai ter agora o quarto evento crimes eletrônicos formas de proteção gratuito para quem quiser dia 12 e 13 lá na Fê Comércio só entrar no site fazer a sua inscrição temos só acho que mais ou menos mil inscrições no ano passado se não me engano três semanas antes isso já foi esgotado então fica essa dica também mas o mundo inteiro tem a dificuldade de legislar nessa área seja pela complexidade seja pelo componente tempo seja pela necessidade dos tratados e convenções internacionais para que a gente tenha efetivas formas de investigação e repressão desses ilícitos talvez nós tenhamos que ter uma legislação mais avançada e mais clara e também você acredita que nós temos que ter um judiciário especializado um poder judiciário especializado eu defendo isso apesar do judiciário brasileiro hoje ser muito próximo e na minha opinião resolver muito bem essas situações é sempre importante fizemos agora na escola após a magistratura primeiro curso direito digital para magistrados para os juízes foi muito interessante falamos da questão da proteção de dados o Brasil hoje ele está muito atrasado a Argentina tem a sua lei de proteção de dados há mais de 5 anos Uruguai há 2 anos acabou de ser certificado como porto seguro safe harbor pela União Europeia o Peru tem a sua lei a Colômbia também até o Paraguai tem nós não temos temos um anteprojeto interessante bem feito mas que não vai para o Congresso por que? o Brasil sente não sei vamos colocar na pauta também das reivindicações agora então o Brasil sente falta mais um item o Brasil hoje para trocar dados com a União Europeia ele tem uma série de dificuldades tem que ter contratos específicos muitas vezes até usar empresas de outros países porque aqui nós não temos a mesma proteção que existe lá na União Europeia os Estados Unidos faz parte também do safe harbor mais de 40 países nós estamos nesse ponto atrasados a coleta de dados o tratamento o processamento nós chamamos hoje do big data então esse big data que é essa montanha de informações que são coletadas e armazenadas na navegação na interatividade no uso das redes sociais e daí por diante isso tudo hoje fica armazenado o que não acontece ainda é a efetiva distribuição a efetiva customização identificação de cada pontinho dessas informações mais uma hora vai acontecer muito bom o assunto é muito interessante temos ainda muita coisa para falar inclusive o que nós temos pautado aqui hoje não vai dar tempo eu gostaria já de convocá-lo para uma nova entrevista aqui para a gente pautar muitas outras coisas vamos fazer um intervalo breve e nós voltamos já já sobre esse tema Olá convido você a nos assistir e participar do programa Ambiente Legal aqui na TV Exit Invista em seu futuro passa a pós-graduação na EPD melhor corpo docente do Brasil mais de 30 áreas do direito localização estratégica confira condições especiais para matrículas para o segundo semestre de 2013 acesse nosso site www.epd.edu.br estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje recebendo aqui o advogado especializado em direito eletrônico doutor Renato Opsi Blum envie para nós seus comentários críticas ou sugestões para contato arroba enfoquejurídico ponto com ponto br Renato agora nesse último bloco tenho quero tratar abordar de algumas questões que são relativamente novas embora já existam aí que você explique para o nosso telespectador o que significa por exemplo o que é a Deep Web como ela funciona e o que é isso Deep Web na realidade é um ambiente o underground da internet ambiente escuro inclusive em que os crackers se comunicam então ali há a venda de números de cartões de crédito só é usado para o mal normalmente sim só para o mal de senhas uma série de condutas ilícitas acontecem ali são protocolos específicos fora da internet normal mas tem IP tal como os demais você tem conexões mas existe uma dificuldade maior um pouquinho de você conseguir fazer a investigação mas é um underground da internet onde muitos crackers se encontram e interagem ali mas também da mesma forma que você tem pessoas ruins você pode ter pessoas boas ou pessoas querendo investigar participando também daquele ambiente é algo à parte enfim não é um dos melhores lugares para se frequentar mas existe e isso deve ser então é bom nem dar uma dica aqui de como acessar isso não porque você não acessa via a internet são protocolos programinhas específicos de comunicação é um pouquinho mais complexo específico até em cima disso e quais são os como ele é utilizado quais são os crimes de elites de que forma esse grupo essa minoria utiliza o que mais se acha ali é a venda de números de cartões de crédito e de senhas então pessoas que conseguiram acesso indevido alguém pode comprar isso lá pode inclusive programas específicos para invasão vírus mas Renato se alguém tem acesso a senha de um cartão por que vai vender se ele pode utilizar também o criminoso porque são vários várias situações diferentes então você tem um sujeito que é especializado em só obter a senha de acesso o outro que é especializado em transferir o dinheiro é uma cooperativa então de pessoas que se unem para poder sim pode ser em muitos casos uma organização criminosa uma quadrilha juntas então são situações bem críticas sensíveis e acontece todo tipo de ilícito até pornografia infantil tem também drogas talvez drogas também aliás falando de drogas hoje nós tivemos a primeira ação investigativa e ação criminal pelo departamento de drug enforcement dos Estados Unidos envolvendo uma pessoa que iria comprar drogas com uma moeda digital não ia comprar com dinheiro a moeda digital mais conhecida é chamada Bitcoin Bitcoin o Bitcoin o Bitcoin na verdade o dinheiro eletrônico o dinheiro eletrônico seria a moeda de bits na verdade é um serviço legal, legítimo etc muita gente usa nos Estados Unidos até existem advogados que já cobram seus honorários e aceitam Bitcoins como se fosse um escambo você não tem a troca circulação do dinheiro em nota mas você tem o dinheiro digital você vai trocando meu serviço vale X, Y, Z você vai ganhar X, Y, Z e depois se você quiser tem a conversão você converte a moeda digital com o dinheiro com o dólar existe uma paridade para isso e você recebe a nota a moeda física e o Bitcoin vem crescendo bastante é uma forma alternativa está começando a ser regulada agora vai ter que ser regulada os Estados Unidos abaixou a primeira norma com relação a isso existe já um início de controle a União Europeia está pensando também analisando estudando o assunto mas em função do crescimento do uso isso já está começando a trazer alguns problemas como esse no mês passado na Costa Rica um sujeito foi preso por estar lavando dinheiro nessa troca de dinheiro físico por Bitcoin quer dizer já avançou tanto que até até o crime de lavagem de dinheiro quem imaginaria hoje nós usamos tantos serviços inclusive o serviço de moeda digital e você acredita que isso possa ser uma tendência para tirando a questão do crime mas isso pode acontecer realmente nós temos uma moeda nós temos um Bitcoin como é uma tendência o serviço Bitcoin ele vem crescendo exponencialmente até muitas vezes talvez até motivado pela pela não regulamentação então em tese ali você não tem tributação tem tributação pelo serviço ou pelo produto que você vendeu mas ali em si se você não teve circulação fica muito difícil de fiscalizar fica até um alerta para o fisco eu acho que mais cedo ou mais tarde o fisco vai se atentar a isso e vai achar um meio de fiscalizar mas eu diria que é irreversível a questão do uso de moedas digitais você troca o seu serviço por uma moeda de alguém que também presta o seu serviço e depois se for o caso você pareia essa moeda e recebe a moeda física eu acho que nós vamos ter duas moedas circulando ao mesmo tempo o problema é que o Bitcoin não tem um lastro isso pode gerar um risco econômico interessante falando um pouquinho da minha parte econômica da época em faculdade de economia então você não tem um lastro você pode ter uma instabilidade uma volatilidade e uma especulação muito grande também inclusive no Bitcoin mas aí fica para um debate claro é um tema que merece uma reflexão maior e como é ainda relativamente novo acho que ainda coisas novas vão acontecer muito chão muito chão pela frente Renato nós temos muitos temas eu destaquei alguns eu queria que você falasse um pouquinho sobre a violação dos direitos autorais que acho que é um dos principais se não o maior um dos maiores problemas hoje na internet que é o uso indevido de tudo a gente pode enumerar quais são os problemas mas desde a utilização baixar a música enfim cópia de livro de artigo de texto enfim como que isso está como que isso está sendo tratado pelos nossos tribunais e como que isso pode ser qual o futuro para isso? exemplo de quando nós conversávamos sobre o anonimato um outro mito que a internet trouxe foi de que seria um ambiente livre o copy and paste o recortar e colar o copiar e colar o corte e cola não é porque eu tenho um conteúdo disponível acessível que eu vou ter o direito de copiar e materializar ou colocá-lo em outro suporte pelo contrário a lei veda esse tipo de comportamento eu posso acessar mas não necessariamente copiar a não ser claro nas exceções legais claro então de um aluno meu perguntou mas e o íconezinho da impressora eu estou lá no site tem um íconezinho da impressora imprima aqui quando você imprime você materializa no suporte de papel será que não seria uma autorização tácita para você não violar os direitos de autoridade uma pergunta interessante aí eu devolvi a pergunta com uma outra pergunta será que o site ele detém efetivamente aqueles direitos autorais para tacitamente ou com esse caráter dar essa autorização porque não necessariamente aquilo que está sendo hospedado é dele é de quem colocou aquele ícone é questão complexa e muita gente muitas vezes até de boa fé mas alguns limites tem que ser estabelecidos dizem mas eu acessei e copiei a internet é pública etc até confessa mesmo que houve essa cópia e se a cópia acontecer fora das situações de uso pessoal em que você pode copiar pequenos trechos para uso pessoal tá lá no 46 ou situações em que você incorpora em uma obra que você está criando passagens de outras obras com a devida referência em situações que você sai dessas exceções mais comuns você pode estar violando sim direitos autorais como não e qual seria o risco para isso o risco maior acontece para aqueles que disponibilizam o material copiado então ontem por exemplo um sujeito nos Estados Unidos foi quando ela pagava mais de 600 mil dólares por ter copiado e isso é muito importante disponibilizado mais de 33 músicas pela internet aqui no Brasil 33 33 músicas o problema foi que ele disponibilizou aqui no Brasil quando você disponibiliza se não for possível identificar o número de pessoas que acessaram você multiplica o valor de cada obra por 3 mil então são situações que muitas vezes acontecem críticas mas que podem que podem inclusive ter um prejuízo financeiro muito extremamente alto Renato esses sites que tem essas músicas você clica lá o nome do cantor da banda ou da cantora e vem a relação e se baixa gratuitamente isso é comum ou isso é uma coisa que acontece já foi pior já foi pior porque existe também uma questão interessante Castilho que o mercado até questiona que é o valor antigamente alguns anos atrás o valor era muito alto hoje você baixa a música legitimamente um dólar um dólar um pouco menos talvez então a sociedade recebe bem isso também então isso ajudou a diminuir um pouquinho então vamos vamos ter vamos licenciar adequadamente a música ao invés de piratear a música mas existem muitos sites que disponibilizam os sites que a gente encontra que seriam exemplos de sites legítimos são de músicas clássicas por exemplo músicas antigas que já passaram aquele prazo de 70 anos mais um que já estão no domínio público mas fora isso eu fico alerta cuidado com copiar na índia mas agradeço imensamente a sua participação aqui você é um grande amigo um grande professor um grande jurista enfim e fica aqui o convite para voltar então e você que nos assistiu agradeço a sua audiência e nós voltamos na próxima semana com mais um enfoque jurídico e aí Legenda Adriana Zanotto